O juiz Marcos Pimentel Tamássia, da primeira vara de direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou o pedido de eliminar do Estado de São Paulo e manteve a decisão anterior sobre a suspensão da reorganização escolar. Os detalhes ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, com essa decisão fica mantida a suspensão da reorganização escolar em São Paulo do projeto da Secretaria de Educação publicado no final de 2015. Os alunos da rede pública permanecem nas escolas que já estavam matriculados no ano passado e também foi permitido nova matrícula desde que haja vaga nessas escolas, desde que haja vaga. Na ação, o Estado argumentou que era desnecessária a definição de uma agenda para definir, discutir com representantes de escolas e de estudantes sobre a política pública educacional. E essa definição foi imposta pela Justiça de primeiro grau. Essa decisão ainda não é definitiva, Erika, e por enquanto fica valendo o modelo que já vinha sendo aplicado no Estado. Erika. Obrigada, Carolina, pelas informações.